É, meus amigos, estamos aqui novamente pra o Juice Pirates, cara, e o que que vamos fazer aqui hoje? Mano, o grande vídeo, cara, realmente, chegou o grande dia, né? Eu peguei o hack do armamento, cara, eu fiquei jogando esse jogo que nem louco, farmando dinheiro. Esse jogo, realmente, ele não dá muita brecha, né? Ele não tem aqui aquela facilidade de a gente, por exemplo, gerar uma fruta com Robux, né? Não, não, a gente não tem essa facilidade. Inclusive, galera, é engraçado que a gente tá aqui em cima, né? A gente tá no céu, velho, a gente não tá no chão, né? Mó impressão que a gente tava numa ilha, né? Numa ilha na terra. Agora a gente tem gap, tá, galera? A gente conseguiu achar lá no Sanji. Inclusive, tem que comprar estilo de luta, tem novo estilo de luta. Porém, hoje o vídeo, caras, é pra girar Devil Fruit. Então, eu guardei aqui um milhão e meio pra gente conseguir girar dez. Nesse jogo, a gente sabe, tem uma textura legal, uma textura bonita, né, mano? Então, é uma coisa que vale muito a pena a gente tá dando uma olhada e tentar tirar uma fruta legal. A gente aí consegue girar pelo menos dez frutas, né? Se eu tivesse mais dez gemas, nove gemas aqui, né? Acho que é quinze, é quinze gemas, né? Pra girar uma Devil Fruit. Cara, difícil conseguir gemas. Eu consegui uma gema a mais aqui, né? Eu tava com cinco. Eu derrotei o Mihawk e consegui mais uma gema. Eu achei que esse Mihawk dá pouquíssima gema, né, velho? Porém, eu não sei se na hora que você spawn não serve, se ele aparece. Não, eu não tenho certeza. Ó, galera, pode ver que eu tô com 94 mil de balt aqui. Inclusive, tem muita coisa que precisa aqui no jogo que precisa de balt, tá? Não é tão fácil. Cara, tem bosses, tem muita coisa, velho. Tem até Luthor Gear 5 de boss aqui. Esse jogo realmente tem muita coisa que ninguém nem sabia, né? A gente tem que mostrar, porque o jogo tem muita coisa legal, cara. Vai ter gente interessada em jogar o jogo só por causa desse Luthor Gear 5, cara. É, o Mihawk parece que demora dez minutos pra aparecer. Então a gente vai ter que ficar esperando esse Mihawk aparecer e girar algumas frutas. Ó, Handahawk Color com uma gema. Que beleza, velho. Olha, deixa eu ver aqui quantas gemas pra girar, né? Não guardo gema. Bem que, mano, se for pra girar... Ih, cara, não é aqui. É Nanami, né? É 15 gemas, é muita gemas, né? Vamos girar um Hack Color aqui. Eu tô com um branco aqui, que eu não gosto tanto. Vamos ver aqui, ó, agora. Ó, ó, amareloso. Bonito, hein? Bonito, amareloso? Vamos pegar outra, mano. Vou gastar a gema com o Hack Color, só pra ver as coisas do Hack desse jogo. Olha aí. Azul. Bonito, mas não. Cadê? Eu quero mais brabo. Vamos ver o novo? Olha, vermelhão. Não, vermelhão é brabo. Não, vermelhão é brabo. Vou ficar com vermelho, cara. Então, beleza. Vamos agora girar frutas, mano. 150 mil. Cadê? Nossa, cara. Vem essa light aí, velho. Ó, já tá na light, né? Mano, bugado, né? Esse gacho aqui. Nossa, light vermelhona, mano. Vem pro pai. Bombe, galera. Olha aí, bombe, velho. Olha. Respeita a bombe. Olha essa bomba, velho. Meu amigo. Olha aí a bombezinha, galera. Olha essa bomba. Vamos ver se ela é boa, cara. Será que serve? Eu tô com um ponteio da Via Fruit, né? Então, a gente comeu a bombe. E aí? Cadê o Mihawk pra gente explodir ele? Vamos ver como... Eita, essa explosão aqui é da metade da vida, galera. Será que dá hit kill, velho? Eu teria que testar em alguém, né? Seria interessante. Porém, vamos gerar algumas frutas. As ilhas são longe, né, cara? Vamos ver o que vai vir agora. Mas a gente viu que a bomba tira metade da vida aí, quando estoura, né? Cadê? Vem que vem. Olha aí, mano. Nossa, invisible, cara. Ah, sei que a gente vai tirar outras bombas mesmo. Vamos dar uma olhada na bomba aqui, rápido. Tem aqui o ataque do E. Parece bom, cara, mas deve ser ruim. Mas deve ser ruim. E tem um ataque da explosão que você perde metade da vida nisso. Eu não sei se é proporcional aqui, a porcentagem de vida, ou se é uma quantidade de vida específica. É, eu acho que é proporcional. Foi 3 mil, cara. Que isso, velho. Beleza, suki, mano. Eu não testei a suki ainda. Vamos comer pra ver. Fruta da invisibilidade. E a bomba ficou ainda. Nossa, eu me explodi e morri, galera. Ai, eu voltei a skypear, cara. Não. Mano, com o Miyazuki não aconteceu nada, galera. Que isso? Ah, agora a gente pode testar aqui, né? Pelo menos. Vamos ver aqui, ó. No meio é um. Galera, dá hit kill, velho. Aqui eu tô... Mano... Sei não, hein. Vamos dar uma olhada no Enel? Eu acho que é um ataque que dá um dano absurdo, né? Essa bomba aqui. Vamos pegar a missão, né? Pra ganhar uma graninha já. Toma aí, ó. Mas quanto o Enel é fraco. Mas olha o tanto de vida que tira, né, galera? Não é brincadeira, cara. O dano dessa bomba aqui. Contra NPC normal é sofrido, viu? NPC normal chora. O Enel da vida não vai chorar, óbvio. Mas perdeu 30% da vida, cara. Com um ataque. Então não é brincadeira mesmo. Pra combar aí fica legal. Ok, agora vamos girar de novo, né? Não tem problema com o Asuki, né? Vai vir um Asuki com certeza já já. De novo. Olha, mano. Mas esse gajo ele dá aquela... Aquela coisinha no cara, né, velho? Ai, Adai. Ai, que mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos comer essa Invisible pra ver. Mano, não tá funcionando, não. Ih, tá bugado, velho. Será que essa bomba tá bugando, mano? Caramba, mano. Eu vou tentar... Mano, se eu comer uma fruta por cima e não der... Vai ser trollada, mano. Trollada do jogo, hein? Mano, venho de novo. Ah, dá pra colocar a fruta aqui, né? Invisible. Vamos outra. Olha a Ice aí. Nossa, mano. Veio uma rosinha aí pelo menos uma vez, cara. Nunca pedi nada. Uma rosinha, uma rosinha. Bomba e bombinha. Comi a bomba. Cara, essa Invisible aqui que eu tomei o pá, velho. Por que que não tá comendo, velho? Qual foi, velho? Por que que não tá trocando a fruta? Será que essa bomba é eterna, velho? Ó, a bomba... Agora a fruta sumiu, galera. Olha que bug. Beleza, vamos continuar girando aqui. Que loucura, cara. Agora vem, agora vem a braba. Fly. Olha aí uma fruta que eu nunca usei. Olha que coisa, hein, galera? Que coisa legal. Olha aí, a gente pode sair voando, né? Até agora não tinha nenhuma fruta que podia sair voando. Dá pra chegar a Skypie sem Sky Orb, hein? Beleza, apesar desse voo todo bugado, né? Meu amigo, vamos girar outra aqui. Ai, cara, só tem mais três giros. Além desse aqui, né? Pô, tem que vir uma rosinha aí. A light, não precisa vir a light, né? A light já é demais. A light é absurda. Vai vir uma rosinha. Ah, que isso, cara? Que isso, mano? Ah, essa invisible eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu vou ficar com essa fly aqui. Se no final das contas o jogo não quiser me dar pelo menos uma rosinha. Uma rosinha, cara. Uma rosinha. Ah! Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Vamos comer essa suki aqui? Cara, é bugada a suki, né? Isso aqui acontece, velho. Meu Deus, mano. Veio uma rosinha, velho. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Que isso, velho. Que isso, mano. Que isso. Que maravilha. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí, mano. Olha, gira, gira. Meu amigo. O bicho até girou a fruta no alto. Ó, ó. Mete até uma dancinha. Uma dancinha. E olha aí, galera. Que maravilha, hein? Que maravilha de frutinha, mano. Não podia pedir melhor, viu? Logo a Dark, a Braba. A mais braba. Mano, vou guardar aqui. Vou reiniciar o jogo. Vou fazer aquele mesmo esquema. Porque a suki tá bugando, né? Então vamos lá. Ó lá, sumiu a fruta, tá vendo? É bugado, cara. É bugado demais. Então vamos comer a Dark, a Braba. Vamos lá. Comemos a Dark. Quatro ataques, hein, mano? E aí? Como que a gente vai testar, galera? Vou entrar no serve público pra pegar Mihawk, hein? Pra pegar Mihawk spawnado. A maioria das pessoas não consegue derrotar o Mihawk. Nesse jogo não é tão fácil de farmar, né? Deve ter pouca gente a level máximo, né? E vamos lá. Ó, aqui é fácil de pegar um serve vazio, hein? Ó, serve com uma pessoa só. Vários serves. Serve com duas pessoas. Dá pra explorar, cara. Vamos usar essa frutinha aí contra o Mihawk, né? Meu negócio é caçar... Olha aí, tem cara com 100 mil de balt nesse serve, hein? Olha aí o Mihawkzão aí, ó. Tá spawnado. E aí, cara? O que a gente faz contra ele, ó? Tem o F, vamos ver, ó. Ah, é um dash. O F é um dash. Então toma aí o T. Toma. Então pega. Deixa eu ligar meu hack do armamento bonito. Olha aí o Black Hole. Ah, não deu certo. Ah, o Mihawk não parece ser difícil derrotar ele sem morrer, tá ligado? Essas coisas. Olha aí, ó. Cara, o que aconteceu aqui? Que isso? Olha aí, ó. Ah, tomou stun. Tomou stun na Dark. Tá achando o quê? Que é brincadeira o negócio aqui? Olha aí, ó. Toma aí. Olha aí, mano. A Dark tá dando um daninho nele aqui, hein? Olha aí o daninho tirando lá. Toma aí, ó. Toma um daninho, filho. Vai achando que é brincadeira. Então toma aí. Ah, mano. Esse Mihawk é fraco, hein? Toma aí, ó. Ó, e dá pra dar uns danos nele. Nossa, eu dou muito dano nele, hein? Olha, ele não me tanca não, velho. Eu tô muito bom pra ele. Tô muito forte pra ele. E vamos acabar com ele de Dark. E acabou. Olha aí, uma gema, tá vendo, galera? A gente vai... Vai, vai farmando, vai farmando. Quando vê, tá com muita gema, né? Então, cara, onde que tá esse maluco? 100 mil de Balt, hein? Devo caçá-lo? De Dark? Cara, quero Balt. Eu sei que tem um negócio aí que tem que ter 250 mil de Balt, galera. 250 mil. Tá achando que eu tô de brincadeira, bicho? É muita coisa. Então vamos lá pra Ilha do Arlong, que esse cara deve tá lá. Inclusive, tem uma coisa que eu quero olhar aqui. Talvez seja interessante. Ah, o cara lá, ó. O cara lá, vou pegar ele, velho. Será que dá pra atacar no barco? Dá pra atacar do barco? Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Noob Tox. Opa! Ai, mano. O cara tá muito travado, velho, meu amigo. Vamos ver. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Eu não tenho pena. Eu não tenho pudor. Nossa, o cara tá de barquinho maior lento, velho. Olha isso. Mano, e dá pra atacar do barco, velho. Isso aqui é muito ladrão, né, velho? É muito ladrão, mano. Eu vou lá, eu vou roubar Balt. Tô nem aí, velho. Ah, mano, mas eu vou fazer o que aqui, né? Ai! Que isso? Então toma Dark. Toma Dark Blade. E foi. 4 mil de Balt, galera. Nossa, eu regacei, cara. Olha lá, olha lá. Olha o meu Balt, galera. Subiu pra caramba, mano. 4 mil de Balt. Quase 100 mil, velho. Eu quero todo o batido desse cara aí, velho. Quase 100 mil de Balt aí, ó. Caçando em jogo aleatório, filho. Esse jogo é legalzinho de caçar, viu? As frutas são legais de atacar. Combinar a fruta com espada. Será que ele tava farmando aqui do armamento e eu matei ele, mano? Nossa, se eu fiz isso, foi mancada, velho. Nossa, velho. Agora que eu fui parar pra colocar a mão na consciência, velho. Meu Deus, cara. Eu sou muito maléfico. Ok, mano, ó. Vamos aqui que o Sanji tá aqui esperando a gente, hein? Vamos comprar o estilo de luto Black Lag que eu quero saber como é que tá. Agora tem um gap aqui. A gente pode pular bastante. Agora o Sanji eu não faço ideia de onde tá, né? Pode tá em qualquer canto. Deve ter algum puzzle aqui, né? Ah, tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. 125 mil, hein? Ah, beleza. Agora eu tenho o tom completo, velho. O estilo de luta. Apesar de, mano... O que esse estilo de luta faz, hein? Ele tem skill. Cara, não tem uma skill estilo de luta. Você tá de brincadeira. Não sei nem como reset status nesse jogo. Ah, é. Tem no... Não, nem sei, velho. Na real, nem sei. Será que é possível resetar status? Toma aí, ó. Puxado. Solado pela Dark. E é isso, meus amigos. Se vocês gostaram, mano, deixa o like de vocês, né? Eu acho que eu zerei o jogo aqui já, né? Não, eu tenho que pegar light, né? Não, tem as outras... Nossa, tem muita fruta pra pegar ainda. Tem que farmar muito, né? Ficar farmando grana, velho. Não é fácil, mas tem que farmar. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.